Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow Você pode se tornar membro do Flow Membro do Flow, meu irmão É Jesus que tá falando ali Pó, a pessoa e os membros do Flow O que acontece quando você vira membro do Flow? Várias coisas Primeiro você fica 200% mais legal As mulheres vão jogar-se aos seus pés E vagabunda que come pra caralho, mané Que tem a Paula Que faz lá o rango, pá Moleque, ela tava assim Caralho, preciso de painela maior, mané Gente pra caralho, no menu pra caralho aqui, mané Porque agora de fato tem gente pra caralho aqui É, tá São 60 pessoas que trabalham, né É A gente pra caralho 60 pessoas, né, mano E o pior que tem gente que tá ouvindo a gente Acho que o podcast é só isso aqui, né, mano É verdade Cara, eu confesso que esse número me assusta muito, assim É isso que eu ia perguntar Como que foi a reação de vocês do crescimento, assim Cara, ó Agora a gente cresceu Eu quero saber se a gente vai conseguir pagar Eu sei que a gente consegue pagar mês que vem Eu não tenho a menor dúvida que vai dar tudo certo, cara Você sente que você ia pagar 10 anos disso Assim, não é como se eu fosse pagar 60 pessoas E essas 60 pessoas, elas fossem só custo Tá ligado? Essas pessoas estão aqui pra gerar mais receita Sim Tá ligado? Então eu tenho plena confiança Que vai dar tudo certo E se... A única coisa que pode dar errado no futuro é, sei lá Eu saí na porrada com o Monarca E agora a gente não é mais amigo Corta aqui Vamos, mas ainda vai ser sócio Então tem obrigação ainda É, sócio Pois é, então Não tem essa de amigo Eu sei, mas aí vai que eu fico puto com ele Agora vai te tomar no teu cu Então eu não apareço nunca mais a fazer essa porra Foda-se Isso é obrigado Só nada É, você vai olhar pra sua filha E aí você vai falar Caralho, eu vou aturar esse merda Aí você vai falar pra sua filha Eu tô indo aturar aquele maluco lá Por causa de você, filho Perdi, perdi Perdeu Mas assim, eu acho que Assim, com a máquina Com a máquina Que a gente tá criando Eu acho que o O futuro É É seguro Tá ligado Assim, não tô falando que eu posso parar de trabalhar Não tô falando que tá tranquilo Não tô falando que não é pra continuar inovando Nada disso Tô dizendo que Agora eu Mas tem um caminho Segue esse caminho aqui, irmão É constância E é da hora isso Porque você percebe Aonde você vai chegar E o quanto de famílias Que você acaba ajudando com isso Não porque vocês são foda Muito bom Mas porque Sou bonzinho O trampo O trampo tem essa representatividade Agora a gente tá com sete pessoas Na nossa equipe E isso faz com que a gente perceba A responsabilidade E trabalhe cada vez melhor Sim E esses caras Tão lá pra te ajudar Trabalhar melhor E é muito legal Quando tem uma equipe, né Tipo, você vê Ah, esse cara É do meu time Tem vários caras do meu time aqui Aí tem um clima que Pô, tá todo mundo trabalhando Pra fazer o negócio acontecer Esse é legal Essa cultura de empresa É uma maravilha Assim, é gostoso pra mim Porque assim Antes eu pensava assim Caralho, preciso de um patrocinador Aí o que eu vou fazer? Eu vou correr atrás do patrocinador Agora tem um piroca ali Pra eu falar Cô é a mané Tem que monetizar esse projeto Esse, esse, esse Aí demorou Aí pega lá Conversa com os líderes do projeto Caralho, não sei o que Entende como é que é E começa a vender Foda-se E vai pra cima É, isso é muito legal, cara Tipo, eu vejo uns projetos Que a gente manda pra marcas Assim, e falo Caralho, a minha empresa Tá fazendo isso Porque quando eu Trabalhei já com o influenciador solo, né Na minha época de Minecraft Sempre fui só eu Meu, os media kit Era uma merda Era tudo uma merda Era tudo uma merda Com o relacionamento com clientes Era tudo ruim Era muito ruim E aí vê que eu tenho Uma paradinha legal Assim, me dá um calorzinho No peito Mas tu também Tem um cagaço É claro que eu tenho Que tu é um trava-roda Do caralho Não, eu Eu falo assim, ó Vamos, mas vamos investir Aonde dá retorno Vamos ficar investindo Só pra investir também, né Não, o investimento Ele tem que ter retorno É É o objetivo Você tem que calcular o risco E o retorno É, você vai ter o risco envolvido, né Sempre vai ter, né E uma vez eu tava conversando Com meu irmão Ele me falou assim Porra, se tu for Eu vi um cara falando Ele falando Ele falou pra mim Eu vi um cara falando Que porra Esses caras que se dão bem aí Tem longas carreiras Nas empresas do caralho Tem vários desses caras aí Que são burros pra caralho Só que, pô Qual que é a vantagem deles? O burro Ele não corre risco Tá ligado? O burro não corre risco Ele vai ficar ali no bagulho Ele segura Pô, eu tô seguro aqui, irmão Foda-se É, tipo Uns caras aí da política Tipo uns caras Tipo uns caras É, porque Político Qual o risco que o cara tem ali? Só se ele lutar pelo povo Aí ele corre um risco Porque aí ele vai fazer inimigos Ai, caralho, cara Que eu tenho um pouco de De Preguiça Com essa porra de política Nossa, eu também, mano Eu já desisti, mano Eu também Eu não acho que, tipo No ano passado a gente falou Mano, a gente é anarquista Foda-se Não dá, mano Eu sou oposição a qualquer governo Onde você tava na hora de votar? Onde eu tava na hora de votar? Na praia Foda-se Inclusive nós tem que ir lá no Tem que ir lá Pagar uma montinha Porque sabe qual que é a verdade? Não importa o que você vota A sua vida vai melhorar Só depende de você Exato Depende de você Mano, eu me senti muito bem Lá na praia Né Tomando um sol Um whiskyzinho Do que pensar em quem ia votar Tá ligado? Porque se tiver o lado A O lado B Foda-se Eu tô trabalhando Eu tô fazendo o meu E a ideia é ter resultado Independente de qual lado esteja lá Porque eu sei que nenhum vai ajudar Sim É Isso daí é Os caras A gente que vai Classe média A gente é os caras que Fica com o pescoço aqui Cocô tá aqui Tá ligado? Tu tá aqui Fudido Fudido Tá fudido, irmão Porque tu paga imposto pra caralho De uma porrada de lado Tá ligado? Sim Então é foda É cruel É pesado Mas assim Eu não gosto de falar que é Que não é pra galera votar Porque no fim das contas Qual o outro jeito, irmão? Tá ligado? Você ser forte Não, tudo bem Você ser forte Mas alguém vai sentar lá Mas se esse alguém for sentar lá E na hora que ele tiver Que exercer o poder dele Tem uma população forte pra caralho Todo mundo bem Com vários advogados Com dinheiro Armado Entendeu? Eu quero ver esse filho da puta Esse político fazer alguma coisa Mas aí tem um outro problema Que tem uma galera assa Que não tem nem acesso Tô falando besteira? Sim É uma galera assa Então, por isso que a gente tem que Nos levantar e levantar os outros Mas essa galera que não tem acesso Não é o Estado que ajuda É De fato não é, né? Provavelmente o Estado É o que mais atrapalha essas pessoas Que ele atrapalha Quando ele atrapalha Qualquer empreendedor de empreender Sim É tão difícil de fazer negócio aqui Porque eu tenho certeza Que se as leis fossem diferentes A gente ia ter um boom de empreendimento A gente ia poder Gerar mais empregos Cara, se a burocracia Fosse menor No Brasil E principalmente Toda a complexidade De tributação O Brasil seria outro país Porque eu vejo muita gente reclamando Falta de investimento Na área da saúde Educação Isso, isso, aquilo Mano Pode puxar aí depois Nisso, por favor Já tem mais de um trilhão Arrecadado de impostos De impostos, né? Somando todas as esferas Aja dinheiro Aja dinheiro Tipo, ah, beleza Que estamos no momento de pandemia O baú está louco Concordo Mas todos os anos Arrecadou muito A gente já arrecadou Um trilhão Duzentos e quarenta e sete bilhões E novecentos e quarenta e sete milhões E a gente está em junho Pô, tu viu um real E a gente está em junho Mano, tem gente que Reclama de bilionário Aí, ó O governo brasileiro é trilionário É Então vai falar o quê? Não faz porra nenhuma Isso aí vai dar no final do ano Uns três trilhões Vai Provavelmente Se tivessem três trilhões na sua mão E falar isso aí Então o Brasil Você tem três trilhões Você tem que garantir Água Educação Segurança Saneamento Em três trilhões Você acha que você conseguiria bancar Com três trilhões? Cara, tem De maneira eficiente dá Né? De maneira eficiente Imagina que você vai pegar Três trilhões Você tem eles para gastar E você vai montar Todo o sistema do zero Isso é impossível de acontecer Mas estamos aqui Hipoteticamente imaginando 90% desse valor é dívida Dessa grana Sim Sim Sim, é dívida Quanto a gente paga por dívida por ano? 90% Eu não tenho Número no exato Não, não, não 90% não é dívida não Porque a gente tem Não, mas é uma grande parte É dívida É Uma grande parte Eu acho que é a metade do PIB O que você está confundindo é que a dívida acumulada já está em quase 100% do PIB Tá, pode ser Mas o que a gente custeia para pagar é metade Que é dinheiro para um cara, dois trilhões O foda é regalia, benefício O foda é que 100 milhões de brasileiros não tem saneamento básico Isso é metade da população É metade E tipo, se a gente falar assim Pô, o cara não tem saneamento Como que um cara desse vai ter, infelizmente, uma educação? Acesso a um trabalho Como ele vai ter saúde Como que ele vai ter saúde Como que ele vai ter ali Saneamento básico é século XVIII, irmão Tá ligado? XVII Como que ele vai olhar, né Eu sei que possivelmente esse cara não tem, infelizmente, às vezes nenhum alimento dentro de casa Mas como que ele vai olhar para um candidato e falar Puta, será que esse é melhor para mim? Será que não é? Não tem nem como Ele não tem base Não tem base É que ele sabe que não vai ser melhor para ele Ele vai continuar sem saneamento Como ele está em 2021 Mas é foda que esse cara, assim, esse cara que não tem nem saneamento Ele não teve educação, ele não teve porra nenhuma Então ele olha para aquilo ali e aquilo ali não significa nada para ele Não entende o que está acontecendo Mas eu tive educação, saneamento, eu olho para aquela porra e também não significa nada para mim É que eu acho que tem que pensar também Você deu o exemplo de, ah, se tivesse na sua mão 4 trilhões É bem hipotético Eu acho que seria melhor a gente pensar assim Vamos supor que o governo não tenha porra do dinheiro E que eu criasse uma empresa de saneamento O Igor criasse uma empresa de saúde Ih, eu quero é arrancar Uma de segurança Ih, ali, eu quero é arrancar Como funciona? É, eu entendo, eu entendo Tô brincando, cara Eu gosto dessa ideia pra caralho Mas eu entendo também que infelizmente de 210 milhões de brasileiros A gente tem que entender que existem vários tipos de pessoas, né? Tem gente que é preguiçosa mesmo Tem gente que é inútil mesmo Tem gente que tem força de vontade, mas infelizmente não tem o acesso Tem gente que tem o acesso, mas não desenvolve porra nenhuma Então é complexo falar da população É, não dá pra generalizar Não tem como generalizar, né? Tem gente que não tem dinheiro Tem gente que é miserável Tem gente que é pobre Tem gente que é rica Tem gente que é média É classe média Ganha 20 mil, mas gasta 30 e tá fudido também Então tem todo esse tipo de situação Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora